Os eleitores mineiros que ainda não fizeram a biometria terão um prazo gigante para retornar aos cartórios eleitorais. O Tribunal Regional Eleitoral volta a exigir o cadastramento biométrico e ano que vem tem eleições municipais. Os cartórios eleitorais e as centrais de atendimento do TRE, Tribunal Regional Eleitoral em todo o estado, voltam a fazer o cadastramento biométrico dos eleitores. Em Governador Valadares, o chefe do cartório explica quais são os documentos exigidos para passar pelo processo de coleta biométrica. Ele faz um alerta que o prazo até as eleições municipais de 2024 é amplo. Por isso, as pessoas podem se planejar para comparecer ao Fórum Regional Eleitoral na Avenida Minas Gerais, em Valadares. Até o mês de maio, o atendimento no cartório é normal. Então, quem quiser regularizar alguma coisa no título, independentemente de ser a coleta biométrica, vai ter até maio. E quem fez o título repetindo e não tem a coleta biométrica, ainda não tem data obrigatória, não vai cancelar o título, não vai ocorrer nada. Este processo foi suspenso em 2022, devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus. Com o fim, é indispensável o comparecimento presencial ao cartório eleitoral. No entanto, a coleta pode ser adiantada por meio do site do TRE. Dá para adiantar de maneira online, mesmo para aquele que vai fazer o título eleitoral pela primeira vez. Nós temos o sistema Título Net, ele pode ser acessado pelo site do TSE ou do TRE. O eleitor que vai se cadastrar pela primeira vez, ele vai adiantar os dados lá no nosso sistema, vai cair aqui para a gente. E ele vai ter um prazo de 30 dias para comparecer ao cartório, para que nós possamos coletar a biometria dele. A partir desse mês, as zonas eleitorais do estado retomam o cadastramento biométrico nos 853 municípios mineiros. Se o eleitor não se lembra se fez a biometria, ele pode descobrir por meio do aplicativo de celular, o e-título. Nós temos um aplicativo que substitui o título em papel, chama-se e-título. Ele vai lá na loja de aplicativos e baixar o e-título e fornecer os dados. Se aparecer a foto da pessoa, é porque ela já fez a biometria, ela não precisa comparecer ao cartório, está tudo ok com ela, está tudo regularizado.